Quer saber onde investir neste mês para potencializar seus retornos? Fica com a gente até o final deste vídeo e receba recomendações para cada perfil de investidor. Olá, pessoal! O mês de agosto chegou e eu estou novamente aqui com a Priscila Cacavalo, responsável pela assessoria de investimentos do Daicoval Invest, para comentarmos sobre as recomendações de investimentos do Banco Daicoval para este mês. Sejam muito bem-vindos! E aí, Pri, tudo bem? Tudo ótimo, Nath. E com você? Muito feliz de estar aqui. Bom, Pri, como tipo turma, a gente vai começar retomando um pouquinho do panorama econômico atual antes de entrar nas recomendações. Muita coisa está acontecendo, né? Começando pelo cenário internacional, especialmente o mercado americano, que impacta a economia de uma forma global. A população americana está apresentando uma preocupação grande com a alta dos preços por conta da inflação, a taxa de desemprego em um nível maior, críticas à postura do Banco Central americano, volatilidade nas bolsas, e mesmo sendo uma forte potência, já se tem temores de uma possível recessão. O que nós podemos comentar sobre isso e quais os impactos aqui para o Brasil? Realmente, Nath, isso é um assunto que está dando o que falar. Existe muita dúvida sobre o FED e se ele não perdeu o momento certo de começar a cortar os juros. E que isso pode gerar, inclusive, uma necessidade de que ocorram cortes mais severos nos próximos meses. Esses fatores estão diretamente ligados ao consumo e investimentos das famílias. Isso pode desacelerar a economia americana. Diante disso, do lado de cá, a inflação brasileira pode ser afetada, uma vez que há possibilidade de que o dólar continue se valorizando, bastante pressionado. E isso acontece porque, quando o real se desvaloriza, o preço dos produtos importados encarece o valor das commodities também. E, com isso, acontece uma redução da atividade comercial na questão das exportações do Brasil. Exatamente. Pri, aproveitando que você, então, falou agora do mercado brasileiro. A gente teve a última reunião do Copom. O Banco Central brasileiro manteve a taxa em 10,5% ao ano. A divulgação do IPCA do último mês, agora, de julho, apresentou um aumento de 0,38%. Então, o que a gente pode ter de expectativa em relação ao nosso Banco Central brasileiro? Nath, diante de tudo que a gente comentou sobre o cenário externo, aqui no Brasil, espera-se, sim, que o nosso Banco Central adote uma postura realmente mais conservadora e mais firme para continuar consolidando esse processo de desinflação, que é muito importante para a nossa economia. E a expectativa que a nossa equipe econômica tem é de uma manutenção da taxa básica em 10,5%. Até o final do ano, né? Sim. Boa. Bom, Pri, agora vamos ao ponto principal do vídeo. A gente vai falar sobre as recomendações, quais são os produtos para cada perfil do investidor. Vamos começar pelo perfil, então, conservador. Quais são as sugestões para o investidor conservador? Combinado. Vamos lá, então. Para o perfil conservador, a gente trabalha com as três classes de ativos, começando pela parcela pós-fixada, onde a gente pode dividir os valores. Hoje a gente vai falar do Fundo de Renda Fixa Porto Seguro Crédito Privado. Esse fundo é um fundo que o cliente pode utilizar para reserva de emergência e para oportunidades, porque ele tem liquidez diária. Esse fundo acumula um retorno de 12 meses de 13,75% nominal e ele tem o trabalho de monitoramento e avaliação da equipe da Porto Seguro, selecionando os melhores ativos para a carteira. Além disso, a gente também traz aqui o Daicoval Classic 30. Nós falamos dele no vídeo do mês anterior e, naquela ocasião, nós comentamos de quão faz diferença o cliente ter um prazo um pouco maior, até de 30 dias, que não é muito, o quanto isso gera um diferencial de retorno. Então, o Daicoval Classic 30, também renda fixa, perfil conservador, um histórico de 14,75% nominal em 12 meses, com a liquidez em 30 dias. Então, no pós-fixado, a gente pode mesclar essas duas estratégias. Além disso, a gente tem as opções também de... Pré-fixado. Isso, pré-fixado. O CDB da Casa, o CDB Daicoval, um investimento no prazo de 3 anos, pagando uma taxa pré de 13% ao ano. Excelente oportunidade para a gente conseguir incrementar a carteira com uma taxa fixa de 13%. Pri, e nós falamos sobre as preocupações com a inflação. Então, qual que é a nossa recomendação para proteger o nosso recurso da inflação? Para a parcela relacionada à inflação, nós trazemos o CDB IPCA, mais taxa pré de 7,5% ao ano, também aqui da casa, no prazo de dois anos. Com essa estratégia, a gente finaliza a recomendação das classes para o perfil conservador. Legal. E aí, o que a gente pode acrescentar de sugestão para o cliente de perfil moderado? Para o cliente de perfil moderado, nós podemos utilizar as mesmas estratégias que falamos para o perfil conservador. Naturalmente, o percentual de cada uma vai ser menor. E eu trago aqui para vocês a estratégia do fundo RB Capital, um fundo de debêntures incentivadas. Ele tem como característica uma isenção de imposto de renda. Ele é um fundo onde o cliente também vai poder fazer resgate com um prazo de apenas 30 dias. Então, praticamente tem uma boa liquidez. Esse fundo carrega um histórico de 12 meses isento de imposto acima de 17%. É uma excelente estratégia, uma excelente alternativa para o cliente que quer buscar um ganho acima do CDI, isento de imposto e com excelentes opções dentro dessa carteira. Além disso, multimercado. A gente sempre costuma falar aqui da importância que os fundos multimercados têm na carteira de investimentos, sempre com o olhar de longo prazo de diversificação. Trago novamente o fundo Armor. Esse fundo é o multimercado que vai trabalhar uma estratégia bastante tática. A gente percebe que os gestores que atuam de forma mais tática conseguem capturar todo esse dinamismo do mercado e mesmo em situações como o que a gente percebeu dessa última semana, conseguem se reposicionar e inclusive tirar proveito de cenários às vezes um pouco adversos. Então, multimercado, o cliente vai poder ter retorno com câmbio, com taxa de juros, com opções na bolsa, derivativos. Então, são estratégias que vão acrescentar um retorno importante para a carteira. Pri, então, chegando ao final, para o investidor arrojado, quais são as nossas sugestões? Para o cliente de perfil arrojado, nós podemos montar a carteira com as opções faladas anteriormente e hoje eu venho destacar aqui a carteira de dividendos recomendada pelo Banco da Ecoval. Essa carteira de dividendos vai ter um mix de empresas. Naturalmente, a avaliação sempre focada para bons recebimentos de dividendos dessas companhias. Quando a gente olha no mês passado, a carteira de dividendos entregou um resultado de 2,65%, ao passo que o índice que acompanha essa carteira foi de 1,85%. Então, ela tem um destaque importante em relação ao índice. E quando a gente pega um histórico maior, desde a existência dessa carteira, que são quase 6 anos, a carteira entregou 152% e o indicador 67%. Vale a pena colocar nas carteiras com uma visão de longo prazo, pensando em recebimento de uma renda mensal via dividendos. Excelente oportunidade. Bom, pessoal, estamos chegando então ao final, né? A gente queria agradecer aqui vocês que acompanharam o vídeo conosco, mas antes eu tenho dois recadinhos para passar para vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se já, ative as notificações para você ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente coloca por aqui, como esse vídeo que você está assistindo. E também, se você ainda não é cliente da Ecoval Invest, o link para a abertura da sua conta está na descrição desse vídeo. A abertura é rápida, 100% de forma digital, gratuita. E aí você aperta a nossa grade completa de produtos pelo nosso aplicativo. E você também acessa nossa equipe super qualificada, assessoria de investimentos do da Ecoval Invest, né, Prigo? É isso aí. Conte com o da Ecoval Invest, com a nossa equipe de assessoria, e vamos juntos construir a carteira de investimentos com vocês. Obrigada, obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.